Vamos lá, VIVO! A R O! Não brinca ela de mim! Tá jóia! Vai ser agora, eu vou terminar a brincadeira. Vamos lá! Tá no ponto a música de motocicleta, vem aqui! Vai virar aqui, eu começo. VIVO! Eita! A R O! Recebeu o saído. E agora? VIVO! Mortou! Mortou! VIVO! Mortou! Eita! VIVO! Mortou! VIVO! 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 Mortou! Mortou! VIVO! Mortou! Mortou! Eita! Mortou! VIVO! VIVO! Eita! Não tem nada, vai virar! VIVO! 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 Música! Música! Maravilha! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.